Eu tenho um código para conversar com ela E toda vez que o cara não está Uma calcinha pendurada na janela Me avisando que já posso ir pra lá Devagarinho mesmo que nem pede pano Eu saio andando e vou pular o seu portão Essa mulher é muito louca me chamando Pra toda noite pousar no seu colchão Já disse a ela que isso tudo é perigoso Ando nervoso e não consigo disfarçar Se não bastasse pra aumentar o meu castigo Ainda ontem ela veio falar comigo Me dizendo tenho algo a te falar Me foi dizendo que o cara é da polícia E que é bravo e tá querendo me pegar Meu Deus do céu me envolvi em confusão Pois já tô vendo o cara de arma na mão Descontrolado logo pra me apagar Ah mulher Não quero mais essa aventura Não tô afim De acabar na serpultura Ah mulher Não quero mais correr perigo Não, por favor mulher Não venha mais mexer comigo E foi dizendo que o cara é da polícia E que é bravo e tá querendo me pegar Meu Deus do céu Meu Deus do céu me envolvi em confusão Não quero mais correr perigo Não, por favor mulher Não venha mais mexer comigo Ah mulher Não quero mais correr perigo Não, por favor mulher Não venha mais mexer comigo Diz o que que acontece Dentro da tua cabeça Anoitece ou amanhece Por incrível que pareça O seu pensamento voa Talvez com outra pessoa E antes que o enlouqueça Seu sorriso hoje é mudo Não é como antigamente O seu rosto conta tudo Que se passa em tua mente Não foi isso que eu sonhei Pois o que eu planejei Foi te amar pra sempre Pra que mentir Pra me agradar Não sei fingir Só sei te amar Eu sou assim Pobre de mim Não sei mudar Seu sorriso hoje é mudo Não é como antigamente O seu rosto O seu rosto conta tudo Que se passa em tua mente Que se passa em tua mente Só sei te amar Eu sou assim Pobre de mim Pobre de mim Não sei mudar Pra que me amar Pra que mentir Pra me agradar Pra me agradar Pra me agradar Pra me agradar Pra mim Não sei fingir Só sei te amar Só sei te amar Eu sou assim Pobre de mim Não sei mudar Sempre vejo a garota dos meus sonhos Nas calçadas tentando ganhar a vida Nós vivemos em dois mundos diferentes Eu na loja e ela nas avenidas Todo dia quando a noite vem chegando Fecho as portas, é o fim do expediente E na rua ela começa o seu trabalho Na espera de ganhar mais um cliente Nas madrugadas, sobra chuva e vento frio O seu coração vazio, vive correndo o perigo Iluminada pelas luzes de neon Posso ver o seu batom e o seu corpo tão bonito Tenho que falar do meu amor pra ela E ser um cliente exclusivo dela Pra tirar ela de vez das avenidas E levá-la pra viver a minha vida Todo dia quando a noite vem chegando Fecho as portas, é o fim do expediente Fecho as portas, é o fim do expediente E na rua ela começa o seu trabalho Nas madrugadas, sobra chuva e vento frio O seu coração vazio, vive correndo o perigo Iluminada pelas luzes de neon Posso ver o seu batom e o seu corpo tão bonito Tenho que falar do seu corpo tão bonito Tenho que falar do meu amor pra ela E ser um cliente exclusivo dela Pra tirar ela de vez das avenidas E levá-la pra viver a minha vida Tanto tempo sem você Solidão por todo canto E a vontade de saber Se mistura com o meu pranto Vou tentando disfarçar A vontade de te amar Eu te chamo Tento até me convencer Que é melhor sem você Mas te amo Diz o que é que eu faço agora Dessa falta de você Coração apanha e chora Não demora Dá um jeito e vem me ver Vou tentando disfarçar A vontade de te amar A vontade de te amar Dessa falta de você Dessa falta de você Coração apanha e chora Não demora Coração apanha e chora Não demora Dá um jeito e vem me ver Não demora Não demora Dá um jeito e vem me ver A vontade de te amar Coração apanha e chora Eu te amo e tu me amas Então dê nele logo um fora Você faz amor com ele Com o pensamento em mim Também faço amor com outra Mas não sinto prazer tão ruim Mande um recado pro seu namorado Manda dizer que tá tudo acabado E vamos viver esse amor lado a lado Mande um recado pro seu namorado Manda dizer que tá tudo acabado E vamos viver esse amor lado a lado Marca dele e vem pra mim Último rumo dessa história Eu te amo e tu me ama Então dê nele logo um fora Você faz amor com ele Com o pensamento em mim Também faço amor com outra Mas não sinto prazer tão ruim Mande um recado pro seu namorado Manda dizer que tá tudo acabado E vamos viver esse amor lado a lado Mande um recado pro seu namorado Manda dizer que tá tudo acabado E vamos viver esse amor lado a lado Mande um recado pro seu namorado Manda dizer que tá tudo acabado E vamos viver esse amor lado a lado Mande um recado pro seu namorado Manda dizer que tá tudo acabado Mande um recado pro seu namorado 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 Foi a paixão que no meu coração É pura emoção Me deixa louco, com cara de bobo Não se disfarça É demais o desejo, eu quero seu beijo Não dá pra esperar Meu amor, não posso ficar Aqui sonhando, querendo te amar Me dê uma chance, quero te provar A força do meu amor Eu prometo te fazer feliz Ter você foi o que sempre quis Tô apaixonado, te quero ao meu lado Minha linda flor O seu olhar É só sedução O seu sorriso É pura emoção Me deixa louco, com cara de bobo Não se disfarça É demais o desejo, eu quero seu beijo Não dá pra esperar Meu amor, não posso ficar Aqui sonhando, querendo te amar Me dê uma chance, quero te provar A força do meu amor Eu prometo te fazer feliz Ter você foi o que sempre quis Tô apaixonado, te quero ao meu lado Minha linda flor Meu amor Meu amor, não posso ficar Aqui sonhando, querendo te amar Me dê uma chance, quero te provar A força do meu amor Eu prometo te provar Eu prometo te fazer feliz Ter você foi o que sempre quis Tô apaixonado, te quero ao meu lado Minha linda flor Tô apaixonado, te quero ao meu lado Minha linda flor Tô apaixonado, te quero ao meu lado Minha linda flor Minha linda flor Eu muito te falei Eu muito te falei Você pra mim sorrindo Dizendo sempre sim Me fez acreditar Que era amor sem fim Mas um dia morena Você me disse não Arranjou outros braços Foi viver outra paixão Deixando em mim saudade Desse amor tão profundo Te quero só pra mim Te quero só pra mim E que se dane o mundo Porque amor assim A gente não divide Você diz que me quer Você diz que me quer Mas nunca se decide Porque amor assim E a gente não divide Você diz que me quer Mas nunca se decide Mas nunca se decide Você pra mim Você diz que me quer Você diz que me quer Mas nunca se decide Porque amor assim E a gente não divide Porque amor assim E a gente não divide Você diz que me quer Mas nunca se decide Mas nunca se decide Você diz que me quer Cantar com meus amigos Pra você fazer serenata Nas madrugadas vazias E sereno Meu violão molhado Eu cantava em sua janela Eu era o seu namorado A lua descia do céu Eu cantando você acordava Com os olhos cheios de amor Abria a janela e me beijava Depois de te dar uma flor Quase chorando eu ia embora Ah, se voltasse esse tempo De poesia sem dor de outrora O tempo passou como as nuvens Sopradas pela tempestade Onde está a minha alegria Já não tenho mais felicidade Vou cantar outra vez pra você Joga fora essa dor que me mata Vou chamar meu melhor amigo E pra você fazer serenata A lua descia do céu A lua descia do céu Eu cantando você acordava Com os olhos cheios de amor Abria a janela e me beijava Depois de te dar uma flor Quase chorando eu ia embora Ah, se voltasse esse tempo De poesia sem dor de outrora A lua descia do céu A lua descia do céu A lua descia do céu Olha Olha Quando o frio chegar E você for tentar Se aquecer noutra alguém Olha Vai doer Vai doer feito espinho Se não for o carinho Que só minha mão tem Vai Implorar os meus beijos E ardendo em desejo E ardendo em desejo Vai querer me ver Vai Pode ir Vou ficar por aqui Na falta de você Olha Olha Coisas que se passaram Nunca cicatrizaram Aqui dentro do peito Olha Quando estiver sozinha Vai ver que não é minha Não terá mais direito Vai Vai Implorar os meus beijos E ardendo em desejo Vai querer me ver Vai Pode ir Vou ficar por aqui Na falta de você Na falta de você Vai Vai Implorar os meus beijos Vai E ardendo em desejo Vai querer me ver Vai Vai Pode ir Pode ir Vou ficar por aqui Na falta de você Na falta de você Na falta de você Na falta de você Vai 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 Duas vezes por semana, ela faz brilância aqui Cuida bem da minha casa, e não sabe o que sinto por ti Estou apaixonada, e ela precisa saber Que nos seus dias de folga, minha vida é sofrer Morro de saudade Esse tipo de romance, só se vê em novela Mas o meu coração, só chama por ela O que sinto no peito, é amor de verdade Diarista, não sei como tudo aconteceu Diarista, eu me encantei com um jeitinho seu Diarista, não suporto mais viver assim Diarista, esquece da casa e vem cuidar de mim Música Estou apaixonada, e ela precisa saber Que nos seus dias de folga, minha vida é sofrer Morro de saudade Esse tipo de romance, só se vê em novela Mas o meu coração, só chama por ela O que sinto no peito, é amor de verdade Música Diarista, não sei como tudo aconteceu Diarista, eu me encantei com um jeitinho seu Diarista, não suporto mais viver assim Diarista, não suporto mais viver assim Diarista, esquece da casa e vem cuidar de mim Diarista, não sei como tudo aconteceu Diarista, eu me encantei com um jeitinho seu Diarista, não suporto mais viver assim Diarista, esquece da casa e vem cuidar de mim Música Música Um dia de sol Ali na praia te vi bronzear E feito farol Meus olhos me viam e fingiam no olhar E meu coração Batia forte, feito a onda do mar Rodou emoção A quem me dera nesse amor mergulhar Música Eu quero teu corpo, abraçando meu corpo Menina, não sei disfarçar Menina, não sei disfarçar E nesse desejo, meu beijo e teu beijo Eu só sei te amar Te amar, te amar Menina, só sei te amar Te amar, te amar Menina, só sei te amar Música Um dia de sol Ali na praia te vi bronzear E feito farol E feito farol Teus olhos me viam e fingiam no olhar E meu coração Batia forte, feito a onda do mar Rodou emoção A quem me dera nesse amor mergulhar Eu quero teu corpo, abraçando meu corpo Menina, não sei disfarçar E nesse desejo, meu beijo e teu beijo Eu só sei te amar Eu quero teu corpo, abraçando meu corpo Menina, não sei disfarçar E nesse desejo, meu beijo e teu beijo Eu só sei te amar Te amar, te amar Menina, só sei te amar Te amar, te amar Menina, só sei te amar Menina, só sei te amar Te amar, te amar Menina, só sei te amar Menina, só sei te amar Te amar, te amar Menina, só sei te amar Menina, só sei te amar Música Foi por amor que eu mudei esse meu jeito Já não sou mais aquele cara complicado É por amor que hoje eu te mando flores Te dou carinho, atenção, te dou cuidado Foi o amor que me mostrou tantos detalhes Que só agora sou capaz de entender Foi o amor que me ensinou a dar valor Numa mulher especial como você Olho pra trás e vejo o tempo que perdi Me arrisquei o tempo todo com você Mas por amor você por mim sempre lutou Morro de medo de um dia te perder Foi o amor que me mostrou tantos detalhes Que só agora sou capaz de entender Foi o amor que me ensinou a dar valor Numa mulher especial como você Foi o amor que me ensinou a dar valor Numa mulher especial como você Música 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 Vivia me dizendo que tem sentimento Jurava ter amor por mim há muito tempo Mas isso na verdade não passava De uma história mal contada Aos poucos eu fui percebendo De você fui me esquecendo Só que agora você quer replay Calma aí, já passou outra vez Tô invertindo em um novo amor Que me queira como cê não quis Que me ame de verdade Sem amor de fake news Invertindo em um novo amor Que me queira como cê não quis Que me ame de verdade Que me ame de verdade Sem amor de fake news Aos poucos eu fui percebendo De você fui me esquecendo Só que agora você quer replay Só que agora você quer replay Calma aí, já passou outra vez Tô invertindo em um novo amor Que me queira como cê não quis Que me ame de verdade Que me ame de verdade Sem amor de fake news Investindo em um novo amor Investindo em um novo amor Que me queira como cê não quis Que me ame de verdade Sem amor de fake news Investindo em um novo amor Que me queira como cê não quis Que me ame de verdade Sem amor de fake news Sem amor de fake news Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto